Claudinei de Varginha, a cidade do extraterrestre. Claudinei, um beijo pra você, obrigado pelo apoio, viu? Fala, tio Chico. Aqui é Claudinei de Varginha, a cidade do extraterrestre. Ô, tio Chico, hoje não é pergunta não, tio Chico. Hoje eu quero saber se você vai concordar no que eu acho que vai acontecer com a Bajad. É uma opinião minha, né? Aí eu não sei se você vai concordar comigo aí, depois você me dá o teu feedback aí, o que você acha. Primeiro, eu vi um canal no YouTube outro dia dizendo que esse ano de 2023, alguns empresários procuraram a Bajad pra saber o procedimento pra abrir a concessionária, pra ter a concessionária Bajad, entendeu? Aí a Bajad parece que não aceitou pelo fato de eles não ter como conseguir entregar as motos, porque a Dafa lá não daria conta de entregar as motos e a fila de espera ia ser muito grande, ia ser muito ruim isso, né? Isso é verdade. Imaginar uma fila de espera de mais de 30, 60, 90 dias não compensaria pra eles. Então eles não fizeram. Aí eu fiquei pensando, então quer dizer que agora um ano que vem vai ter fábrica, certo? Aí a partir do momento que a fábrica estiver funcionando, que a linha de montagem estiver funcionando, com certeza eles vão aceitar esses empresários pra poder abrir mais concessionárias, certo? Agora uma coisa que eu acho também, eu acho que a partir do ano de 2025, eu acho que a Bajad não vai mais ter aquele sistema, tio Chico, sobre a questão lá das 10 mil motos, que aí o governo tem um subsídio do governo, que aí até 10 mil motos, beleza. Se passar de 10 mil motos, aí tem que começar a colocar algumas coisas, nacionalizar algumas coisas, como pneu, pastilho de freio, esse tipo de coisa. Eu acho que a partir de 2025, tio Chico, Bajad, eu acho que não vai ter mais questão não. Eu acho que eles vão passar das 10 mil motos, tio Chico. Vou sair de ouvir tua opinião sobre isso aí, tio Chico. O que você acha disso daí? Valeu, um abraço aí. Claudinei, um beijo, seu lindo. Eu adoro seus comentários. Seja uma pergunta, seja um comentário. Você sempre agregando valor aqui no meu canal, tá? Um beijo. Eu vou fazer uma pequena correção, tá? Primeiro eu vou responder o que você tinha falado das concessionárias, depois eu vou fazer uma pequena correção do que você falou sobre as 10 mil motos, tá? Mas sua linha de raciocínio tá show de bola, é isso aí. Bom, é isso mesmo que aconteceu. Eu não sei qual foi o criador de conteúdo ou criadora de conteúdo que você assistiu. É verdade. Isso é uma questão lógica e física. Não tem como a Bajad ampliar a rede de concessionários de forma sustentável sem ter um poder de escoamento dessas motos na questão de montagem, fabril. Então hoje a Bajad, hoje, agora, neste momento, a Bajad está na linha de produção da Dafra, tem limitações. Se não me engano, são duas ou três linhas de produção para os três modelos, sendo que eu não sei se eles abriram mais um para poder... Enfim, eu não sei se são quatro ou três linhas, mas assim, eles estão no limite. É o máximo que eles conseguem entregar. E hoje, a fila de espera de uma Dominar 400 é de 60 dias. E não tem como mudar isso, a não ser que eles abram mais linhas de montagem e o custo operacional aumenta ou eles façam a implantação da fábrica, que foi o que eles anunciaram ainda no primeiro semestre de 2023. Isso foi uma excelente notícia e, segundo eles, até o segundo semestre eles estarão com a fábrica em Manaus já operando. Então é uma questão física. Não tem como eles... E aí, eu até comentei isso em um dos vídeos que eu fiz, parabenizando a Abadjad. Eu fiz o vídeo falando que a Abadjad Brasil foi destaque no ano, como montadora. Não quis dizer a melhor, mas sim destaque. E a Dominar 400 como uma moto do ano. E num desses dois vídeos que eu lancei essa semana, entre a semana passada e essa semana, eu afirmei exatamente a questão física. Não tem como a Abadjad expandir a sua rede de concessionários, sendo que ela está com gargalo de produção. Ela não consegue escoar a sua produção, sequer montar as motos na quantidade que a demanda pede. Então, a Abadjad, ela é realmente... Há muitos anos que a gente não vê uma movimentação dessa no mercado brasileiro. E uma coisa tão positiva assim de uma montadora chegar, ter um sucesso tão rápido, ter uma aceitação boa entre os brasileiros, mesmo muita gente olhando com ressabiado, com desconfiança pelo fato de ser uma montadora indiana e ter um nome engraçado. Tem muita gente que acha o nome engraçado e tem gente que olha com muito preconceito. Mas, ainda assim, muitos brasileiros estão apostando e quebrando esse preconceito. Só que não tem como crescer de forma sustentável. E é isso que o seu Valdir com Y ele tem feito de uma forma muito responsável. Não somente ele, como os indianos. Lembrem-se que a Abadjad Brasil é uma sucursal da Abadjad Índia. Ela não é uma empresa que é uma representante. Ela é a Abadjad. Só que é uma Abadjad Brasil. diferente da Haldiu, que é uma empresa que representa a Haldiu, que é a JTZ. No caso, a Abadjad Brasil é a própria Abadjad, só que uma sucursal. E eles respondem diretamente da matriz lá na Índia. Então, o seu Valdir tem feito um trabalho muito responsável de crescimento sustentável. Não adianta você ramificar, você explodir de muitos concessionários no Brasil todo sem você conseguir entregar a moto, porque aí você gera o caos. Você vai gerar insatisfação, você vai gerar fila, você não vai ter moto para entregar, não vai ter moto para colocar no showroom, e aí você gera o caos. E aí, tudo que cresce de forma insustentável e sem lastro, tende a falir, tende a implodir. E foi isso que aconteceu com a Volts. Para vocês terem uma ideia do que pode acontecer com qualquer montadora dessas, que cresça sem lastro. Você não vai nunca construir uma casa sem base, sem estrutura, sem fixação, sem uma estrutura boa. Então, é isso que o seu Valdir com Y tem feito com a Abadjad, é o crescimento sustentável. E foi por isso que a Volts, por exemplo, eu preciso citar a Volts para vocês entenderem o que é o crescimento sustentável. A Volts, eu conheci a Volts ainda uma empresa pequena e uma empresa muito com ideias boas, produto bom, e eu fui um dos primeiros patrocinados da Volts. Eu fui o segundo patrocinado da Volts. O primeiro foi um colega meu daqui do Nordeste, e eu fui o segundo patrocinado da Volts. E até então a Volts tinha boas ideias, bons produtos, tudo para dar certo. Aí veio essa questão de aporte de dinheiro. Os caras tinham que bater metas absurdas, cresceram de uma forma insustentável, sem ter produto para entregar. Sequer tinham produto. O que aconteceu? Eles implodiram. Deus herda. Não conseguiu entregar. Colocaram 10 concessionárias no Brasil. 10. Foi esse o acordo lá para poder receber o aporte. Eles cumpriram com o acordo. Realmente eles colocaram 10 concessionárias. Concessionárias, tá? Não estou falando de loja pequenininha, não. Foram 10 concessionárias. Loja. Loja grande. E aí o que acontecia? Não tinha moto para entregar. Vendeu, 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 mas não tinha moto para entregar. E aí implodiu. Não tinha moto para entregar. Então a Bajad, ela não está fazendo isso. Ela está crescendo de forma sustentável. Ou seja, hoje eles têm 8 concessionários, ou 9, e ainda assim tem fila. Ou seja, eles estão no limite. Se colocar mais concessionário, eles vão ter que aumentar a linha de produção ou vão aumentar a fila. Então agora está para... Por isso que os queridos moradores de Belo Horizonte ainda não tiveram a sua concessionária aberta. Provavelmente por isso também. E por isso que outras capitais, outras cidades, outros estados, não tem Bajad ainda. Olha, eu sei que tem Belo Horizonte que está prontinha a concessionária. Está prontinha, gente. Já tem fachada, tem tudo. E tem pelo menos mais uma que está engatilhada, que é Recife. E provavelmente também Fortaleza. Então, mas Fortaleza não é agora, é mais para frente. Mas Recife é por agora, Belo Horizonte está prontinho. E por que não lançou ainda? Exatamente porque não tem como você abrir mais concessionários se você não está conseguindo escoar as motos. Isso implode, dá zerda. Então eu vejo isso com muita responsabilidade. Eu vejo que a Bajad está tendo muita responsabilidade para ampliar a sua rede. E aí, complementando o que você falou, Claudinei, a partir de 2025, não 2024, eu acho que vai ter um boom. Boom positivo. De concessionários Bajad. Por que, gente? Ah, mas por que não 2024, tio Chico? Porque, galera, 2024 vai se reajustar a casa. Pensem comigo. Quando você está na tua casa e você tem uma casa própria e você comprou uma outra casa, você evoluiu, comprou uma outra casa, o que você vai fazer? você vai preparar toda a sua mudança de forma mais calma, tranquila, para a casa nova. Você não vai simplesmente, enquanto a casa está construindo, você já vai botando as coisas. Não. Você vai esperar a casa terminar, de ser construída, a casa nova, para você pegar tudo com calma, transferir para essa casa. Aí você vai arrumar a casa, você vai botar tudo do jeitinho que você quer, vai conhecer essa casa. Ou seja, o que é conhecer uma fábrica? Os processos vão ser implantados, pessoas vão ser contratadas, maquinário vai ser comprado e instalado. Então, leva tempo. Então, 2024 vai ser aquele momento de ajustar a casa, ajustar a fábrica nova, implementar processos, contratar pessoas, instalar o maquinário que foi comprado. Então, isso em seis meses é muito pouco, galera. Porque, de acordo com a própria Bajar de Brasil, eles vão implementar essa fábrica, vão operar já, no segundo semestre de 2024. Ou seja, é ali. É ali, galera. Já estamos em 2024. Então, 2024 não tem como chegar e dar aquele boom, aquela vamos crescer rápido. Vai dar zerda. Então, eu vejo o crescimento da Bajar sustentável, positivo, mas a partir de 2025 a gente vai começar a ver muita concessionária abrindo. E aí sim a Bajar vai estar aceitando que os empresários, eu sei que tem muito empresário que está querendo abrir concessionária Bajar. Eu sei disso, eu conheço alguns e alguns já vieram me perguntar. Mas é esse o motivo, galera. Por isso que a Bajar não está expandindo. Porque tem sustentabilidade. Você tem que ter base, lastro, como uma casa. Então, não adianta crescer loucamente e dar zerda. Implode. Então, 2024 não ainda será um ano de expansão constante e rápida da Bajar. Por quê? Porque a fábrica não vai estar operando 100%. Nem sequer em 2025 ela vai estar operando 100%. Eu acredito que depois de 24 meses de implantada ela estará sim a todo vapor. 24 meses. Ou seja, 2027. Então, vai ter 25, 26. 26. Vamos botar 26. 2026. Ela vai estar aí e aí você coloca força total nas máquinas e pau na máquina. Aí sim vocês vão ver um crescimento exponencial rápido da Bajar. Eu acredito nisso. Eu vejo dessa forma. Mas 2024 ainda não. 2025 vamos começar a ver concessionárias sendo abertas nas capitais e a partir de 2026 aí vamos ver o interiorzão aí do Brasil começar a receber os primeiros concessionários Bajar de porquê? Sustentabilidade. Aí só pra fechar quando você fala das 10 mil motos você acaba confundindo um pouco dizendo não, agora eles não vão receber mais o subsídio o subsídio do governo enfim eu vou tentar explicar como é que funciona quem sabe muito bem disso é meu irmão Paulo Cabral. Paulo Cabral acabou se especializando em suframa e nessas regras da suframa das tais 10 mil motos. Eu vou falar de uma forma muito rápida e muito básica mas Paulo Cabral peço licença Paulo Cabral é meu mestre também que me ensinou isso que é o seguinte 10 mil motos é o limite é como se fosse a fase 1 são várias fases são várias camadas 10 mil motos 20 mil motos 50 mil motos 100 mil motos 200 mil motos tem vários é um gradiente de quantidade de motos a ser vendida cada gradiente desse ou seja 10 mil 20 mil 50 mil 100 mil 200 mil é como se fosse uma gamificação a suframa ela gamificou isso gamificar é transformar isso num jogo de pontinhos de pontuação então quando você fabrica até 10 mil motos você tem que cumprir algumas obrigações de montagem de moto e é o mínimo tipo você tem que ter tem que instalar pneu na moto o pneu tem que ser nacionalizado farol eu vou dar exemplo tá gente farol tem que ser nacionalizado a lâmpada o pneu e você tem que ter o regime CKD ou seja as motos tem que vir completamente desmontadas e você tem que montar aqui no Brasil você vai ter agora um outro nível nível 2 ou seja 20 mil motos vou botar aqui é porque eu não lembro quais são as quantidades peço desculpas ao meu mestre ao Cabral também e aí você tem que além do que você já colocava no nível 1 de 10 mil motos você tem que colocar agora montagem de banco é pintura de chassi aí já começa a ficar mais caro para montadora ou seja vai ter que ter uma estrutura para pintar chassi da moto e para colocar banco eu estou dando exemplo tá gente e aí você já começa a aumentar os custos operacionais por isso que a maioria das montadoras não querem passar das 10 mil motos porque já começa a ficar mais caro o custo operacional aí quando você passa de e aí o Paulo Cabral está colocando aqui a empresa que aderir ao PPB processo produtivo básico tem isenção de IPI que é o imposto de produto industrializado o imposto de importação obrigado Cabral e é o seguinte aí quando você passa dessas 20 mil unidades aí você vai para 50 mil aí você tem que fazer o que mais tem que ter plástico injetado você tem que já ter solda de chassi aí você aumenta mais o custo e aí pouquíssimas montadoras somente a Yamaha faz isso ou seja Honda e Yamaha a Honda ela vende 1 milhão de motos ano sendo que dessas de 1 milhão de motos sei lá 800 mil sei lá são motos abaixo de 450 cilindradas então eles estão no nível máximo desse gradiente de processo produtivo então o que que a Honda faz ela injeta plástico ela solda chassi ela pinta o chassi ela tem tudo todo o processo produtivo a Honda ela está inclusa porque ela vende mais de x mil motos 500 mil motos abaixo de 450 cilindradas é esse o processo produtivo básico que eu estou falando de uma forma muito rápida aqui e muito superficial e a maioria das montadoras não passa do nível um porque custo operacional elas sequer soldam sequer pintam sequer injetam plástico não fazem isso então por isso que eles não saem dos 10 mil então muita gente confunde a questão de imposto não é só imposto tem a questão fabril e por que isso para poder preservar a indústria brasileira é um protecionismo e também para preservar essa indústria essas empresas que estão investindo no Brasil porque também evita com que empresas aventureiras cheguem aqui importa qualquer coisa e depois vão embora realmente é uma forma é uma forma que a SUFRAMA que é a autarquia lá da Zona Franca de Manaus que rege tudo isso arrumou para poder preservar essa indústria mas de outra forma a gente olhando todo o PPB o processo produtivo básico a gente vê que é é é bem draconiano tá são regras bastante draconianas bastante mesmo gente para a indústria tá porque tem coisas absurdas ali tem coisas assim muito muito o sarrafo sobe muito e isso acaba atrasando o processo industrial aqui do Brasil porque as regras são muito draconianas as regras são muito severas então acaba fazendo com que a maioria das montadoras sequer passem da primeira fase que são as 10 mil motos tchau tchau